Fala pessoal! E hoje, olha a delícia que eu trouxe para vocês. Trufa de morango na travessa! Em uma maior, a gente vai fazer o brigadeiro branco. Na outra, faremos a nossa ganache de chocolate meio amargo. Vou começar, então, colocando duas latas de leite condensado. Duas colheres de sopa de manteiga ou margarina. E vamos cozinhar em fogo médio, mexendo sem parar, entre 5 a 10 minutinhos ou até dar o ponto de brigadeiro. Uma pitada de sal. Já se passaram aí uns 6 minutos e ele já está em ponto de fervura. Vai ficar pronto já já. Passou a espátula no meio da panela, abriu um caminho. Ou então, quando você vira a panela aqui e ele já desgruda rapidamente do fundo, está prontinho. Ponto de brigadeiro, pode desligar. Reserva o nosso brigadeiro e agora vamos fazer a nossa ganache de chocolate. E se você já gostou dessa ideia, deixa uma curtida aqui embaixo, porque isso me ajuda bastante a continuar trazendo vídeos para vocês aqui no YouTube. Em uma panela, adicione 150 ml de creme de leite. Agora então, vamos aquecer esse creme. Não precisa deixar ferver, tá? Quando começar a levantar a fervura, pode desligar o fogo e acrescentar o chocolate. Deixa aqui por uns 2 minutinhos, que o próprio calor do creme de leite já vai derreter sozinho esse chocolate. Maravilha! Vamos colocar uma pitada de sal e é só mexer para incorporar todo esse chocolate aqui. Olha que maravilha! Em uma travessa, vamos montar a nossa trufa de morango. Eu vou começar colocando aqui a primeira camada de brigadeiro branco. Agora vamos cobrir o nosso morango com o restante do brigadeiro branco. Coisa linda! Com o auxílio de uma colher aqui, ó. Vamos cobrir todos os moranguinhos. Uau! E aí vamos cobrir com a nossa ganache de chocolate meio amargo. Só espalhar por toda a travessa, gente do céu! Terminou de montar a nossa trufa, então agora é só levar ela na geladeira por no mínimo 4 horas ou 2 horinhas ali no congelador para ela ficar incrível! Aproveita e já me conta aqui embaixo qual que é a sua trufa predileta. A minha sempre foi a de prestígio e de morango, igualzinha a dessa na travessa. Então agora eu vou me esbaldar depois desse vídeo. Já estou vendo aqui que o suco do morango juntou aqui com o brigadeiro branco. Uau! Ficou fora da geladeira aqui por um tempo, enquanto eu finalizava o vídeo e fazia umas fotos. Então dá para ver aqui que ele derreteu um pouco. Mas quanto mais você deixar ele num congelador na geladeira, melhor, vai ficar mais durinho. Porém, está gostoso do mesmo jeito e eu vou provar agora mesmo aqui um pedacinho com esse chocolate. Essa casquinha de chocolate aqui, gente. Olha isso aqui, ó! Bastante brigadeiro, bastante morango. Ó! Hum! Delícia, né, gente? O segredo aqui é o azedinho do morango e o chocolate meio amargo. Ele quebra aqui o brigadeiro branco e a combinação fica perfeita. Não fica doce. Quer dizer, não fica enjoativo. Ah! Então é isso, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita super chocolatuda com brigadeiro e morango. E, nossa, tipo aqueles bombom gigante. Incrível! Compartilha com seus amigos e familiares que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E já deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou. Pessoal, muito obrigado por ficarem comigo nesse vídeo. Um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima!